Olá, sejam todas bem-vindas aqui ao meu canal para mais um vídeo. Eu sou a Isabel e hoje vou partilhar com vocês aqui a minha quinta-feira. Quinta-feira é o dia que normalmente eu fico em casa para tratar das minhas coisas e vou fazer umas limpezas. Temos aí um dia branquinho, quer dizer, temos neve, começou a cair neve agora de manhã, já caiu ontem, é os restinhos para finalmente poder chegar aí o tempo bom que tanto esperamos, não é mesmo? Então, acompanhem-me aqui neste vídeo, eu espero que gostem e vou já começar, para começar bem o dia, com o meu café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 E por aqui os quartos já estão limpinhos. Assim tudo organizadinho, limpinho. Aqui o quarto do João também já está todo fresquinho. Agora aqui a casa de banho também. E o quarto da princesa está limpinho, mas ela está ali a ver TV. Eu vou fazer um estrogonofe de frango. Eu já parti aqui peitos de frango em quadrado, quadradinho. Às vezes eu parto em tiras, às vezes foi em quadrados. E agora estou aqui a partir a cebola. Eu já mostrei como é que faço estrogonofe, mas foi com os restos da picanha, do churrasco. Já não sei se foi picanha, ou se foi bife, mas pronto, foi com o churrasco. E eu hoje vou fazer estrogonofe de frango e vou fazer a couve-flor gratinada. Pronto, e vou partilhar aqui com vocês, porque vai ser o meu jantar. Eu vou partir aqui uma couve-flor em raminhos. E vou levar a cozer um bocado ali numa panela, só com água, uns minutinhos. Porque eu vou fazer esta couve-flor gratinada no forno. Ai fica tão boa e eu já tenho ali desde a semana passada e vou gastá-la porque já era para ter feito e não fiz. Mas ela está boa e eu vou fazê-la agora gratinada no forno. Vou parti-la toda. Eu vou então aqui, já pus a couve-flor para cozer, mas é só uns 5 minutinhos, é só mesmo para dar uma fervura. Depois de começar a ferver, não é? 5 minutos. Para fazer então aqui a minha couve-flor gratinada, eu preciso da couve-flor, leite, manteiga, noz-moscada, farinha. Eu aqui vou pôr o queijo, este aqui é vários queijos misturados, mas pode ser o queijo a gosto. Também vou colocar um pouco de parmesão, pimenta e pão ralado. E depois no pão ralado também vou temperar com um bocado de... com temperos, não é? A gosto. Eu vou começar por fazer aqui o molho, que é um molho bechamel e a... Que é para depois juntar à couve-flor e aí depois sim ir ao forno. Vou derreter aqui a manteiga. As quantidades eu... Eu dei uma fervura à couve-flor que não é obrigatório, não é? Eu dei uma fervura porque depois assim fica mais molinha e quase mais rápido. É por isso que eu lhe dei uma fervurinha porque fica mais fácil e ela assim gratinada também fica boa mesmo... A desfazer, não é? Assim... mais molinha. Deixo estar assim um bocadinho a farinha só para não adicionar logo o leite, senão fica a saber muito a farinha, não é? Quando começa a abrir assim, parece que um cheirinho torrado. Pronto, está na hora de adicionar o leite. Eu não deixei sal na couve-flor, na água da couve-flor, por isso vou pôr aqui agora. Aqui o meu molho já está a começar a engrossar. Eu vou então adicionar o sal, a pimenta e a noz moscada. Eu uso sempre esta e ralo na hora, mas pode ser a que já... a que já vem moída, não é? Quer dizer, aquela que já vem nos frasquinhos. Não há pimenta, é isso. Agora mexo bem aqui. Pronto. Agora já está... já está mesmo um creme. Vou adicionar o queijo. Também coloco este aqui. Assim. Depois não vou adicionar mais um pouco. Vou tirar agora o fuê. Vai dar certo. Aqui já desligo o fogo, não é? O rumo. Pronto. Agora aqui na minha couve-flor eu vou virar o molho. Assim. Pronto. Agora já pujo aqui a couve-flor no tobeleiro. Vou então colocar aqui o pão ralado. Tenho aqui o pão ralado que vou temperar. Isso depois já fica a gosto, não é? Então eu tenho aqui o pão mal mesmo. Vou polvilhar com o pão ralado, não é? Assim. E ainda vou pôr mais um bocadinho de queijo. Mas aqui o queijinho é aquela coisa, não é? Pronto. Não é obrigatório. Mas quem gostar assim de queijo como a gente gosta, ó. Mais um bocadinho aqui para cima. Pronto. Pronto. Agora vai ao forno. Até ficar assim bem douradinho por cima, depois de ir para o tempo inteiro. Pronto. Pronto. Agora aqui vou fazer o estrogonol. Pronto. Os ingredientes. É mais ou menos aqueles que eu pus na outra receita de estrogonol. Eu vou pôr aqui um fio de azeite. Deixar aquecer um bocado. E vou pôr o frango. E não mexo até ganhar uma crostazinha por baixo. Olhem aqui. Aqui já está a começar a ganhar esta crostinha. É isto que eu estava a falar. Que é o que vai dar a cor ao estrogonol. Agora sim a gente mexe. Deixa... Deixamos fritar mais um bocado. Bom, agora vou juntar a cebola e o tomate. Porque senão também depois o frango fica muito seco. Aqui tem o tomate. Vou colocar o frango. Já o alho que estava aqui do lado. E a cebola. E vou deixar refogar aqui um bocado. Vou também já pôr um bocado de sal. E um bocadinho também de polpa de tomate. Só para dar mais uma cor. Agora deixo refogar aqui. Vou só então pôr um bocado de sal. E vou deixar refogar. Até esta cebola e o tomate se desfazerem. Agora sim vou tapar. Mas antes vou então pôr o tomate. O tomate é só um bocadinho. Pronto. Está bom. Vou tapar agora. Vamos cá ver como é que isto está. Uma mexidelazinha. Mais. Daqui a nada já está prontinho. A levar a mostarda. Um bocadinho de ketchup. Um bocadinho de salsa também. E as natas também. Que é o creme de leite. Pronto. Pronto. Agora já vou a tapar aqui. Duas colheres de ketchup. Duas colheres de sopa. Isto depende muito a quantidade. Mas eu hoje tenho aqui bastante. Bastante frango. Ketchup. Duas de mostarda também. Duas aqui de mostarda. Duas. E vou pôr duas também. Do creme inglês. Do creme inglês. Ai meu Deus. Do molho inglês. Não é creme. Também existe. Mas não é. Então uma. Molho inglês é aquela coisa. Dá um gosto. Duas. agora mexo isto tudo muito bem mexido pode-se provar o sal no caso já sei que o sal já deve estar bom é preciso também ter cuidado com o molho inglês é bem salgadinho e então todos os molhos tem sal agora para finalizar as natas ou creme de leite e vou já pôr também uma salsinha por cima uma salsa deixo só levantar um bocadinho de fervura mas há quem goste dele com mais molho com menos molho isto também já é tudo a gosto este no caso vai ter um arrozinho para acompanhar a batata palha também fica muito bom a minha salsa congelada está mesmo a acabar e já tenho ali uma a reventar no meu jardim por isso por isso não perdi nenhuma desta estou a gastá-la toda e já tenho a outra a arrebentar pronto está pronto aqui o estradonoff olhem que bonita porque ele fica mas é muito importante eu ainda podia ter deixado ganhar mais um bocadinho de crosta mas se não estava com um bocadinho de pressa também não deixei mas já foi suficiente porque aquela crostinha que ganha depois o tomate e a cebola não é derreta ali aquela crostinha de alguma cor pronto está pronto já desliguei o forno também já vou pôr na mesa no forno não o lume vou agora ver como é que está a couve-flor e a couve-flor aqui já está pronta olhem só que coisa mais lenta olhem aqui ficou 30 minutos no forno 35 por aí foi 35 minutos no forno e ficou assim com este aspecto agora se não for cozida antes aí já leva mais tempo mas a maneira mais fácil é dar-lhe uma fervorinha aí uns 5 6 minutinhos e depois assim é mais rápido e fica mais molinha também e ficou assim o nosso jantar o estrogonofe acompanha com o arroz e a batata palha claro não pode faltar fiz também uma saladinha com o estrogue ae é ae 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto